Acontece que a maioria dos alunos, pelo menos que passaram por mim nesses 35 anos de escola, cursinhos de inglês e aulas particulares, todos já são alfabetizados. E é muito comum, quando o aluno já é alfabetizado, ele relacionar com a língua materna dele. Então, quando eu falo uma palavra, o aluno fazia assim pra mim, como é que escreve? Mas como é que escreve isso? Era comum essa pergunta, como escreve isso? Tudo bem mostrar a palavra, não tem nenhum problema. Se a pessoa consegue aprender sem olhar a palavra, ótimo, mas a maioria precisa olhar a palavra porque ela quer quase tocar, sabe? Quando a pessoa quer pronunciar do jeito que escreve, ela vai trazer o registro dela do português pra palavra. Por exemplo, o exemplo mais comum que as pessoas erram por aí, é essa palavra aqui, ó, love. Geralmente as pessoas falam love. Por que elas falam love? Por causa do português, L-O, L-O. Ou L-O, L-O-V ou L-O-V. Mas nunca o love, que é o correto. Pro brasileiro pronunciar love, tinha que estar escrito L-A-T-I-U, igual L-A-N, né? E não é assim que se escreve. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro mostrar a palavra e já falar como ela é, pra ele já registrar o certo. Que é muito mais difícil. Eu fazer a pessoa esquecer o que ela pensa que é o certo e depois ensinar o certo. Que é o certo.